É possível haver um cultivo de frutíferas em vasos? Qual é a planta mais adequada para o cultivo em vaso? Qual é a planta mais adequada para o seu clima? Essas e outras questões já vamos discutir ao longo do vídeo. Olá, eu sou o Samuel Tenório. Quero agradecer a todos vocês que nos seguem no blog e na página do Instagram OrtoOrganicaBR, que na data de hoje está somando quase 100 mil seguidores. Está aqui o dedo, aí no like, para que esse vídeo possa ser divulgado para outras pessoas. Compartilhe com aqueles que gostam de cultivar frutíferas em vasos. Em quinto lugar, a acelora. A acelora é uma das principais frutíferas cultivadas no Brasil, sobretudo na nossa região, ou seja, no Nordeste. O Nordeste é um dos principais produtores de aceloras do mundo, sendo a mais produzida aqui a espécie Olivier. A sua produção se dá por meio de mudas, é o mais ideal, só que pode haver por meio de outros sistemas. A exemplo de Astaquia, o enxeto, uma das principais características da acelora é a adaptação de diversos climas e solo. Ou seja, sendo possível ser cultivada em todo o território nacional. E dependendo da forma de cultivo e da quantidade de luz solar que a planta recebe ao dia, ela pode chegar a produzir até três vezes ao ano. Sendo que a quantidade mínima de luz solar seria em torno de cinco horas e o máximo de oito. Assim, a planta irá se desenvolver bem. Sendo um plantio com medo de sementes, a planta irá produzir suas primeiras folhas em cerca de oito meses e, consequentemente, dos seus frutos. Em quarto lugar, a laranja. A laranja é uma das principais frutíferas produzidas no Brasil. Por ser de fácil cultivo, não depende de muito cuidado, sendo a queridinha a laranja picã. Esta que, por sua vez, é originária da China. A sua germinação acontece basicamente como todas as outras laranjas. Ao que diz respeito ao cultivo em vaso, deve-se atentar-se na questão da drenagem. Ah, e como fazer uma boa drenagem? É bem simples, pessoal. Basta colocar cascalho na base do vaso ou então pedra de brita. É uma das formas de haver uma boa drenagem. Para que não haja o acúmulo de água e, consequentemente, a planta venha a puder ser as raízes. A laranja picã sendo cultivada em vaso, ela pode atingir até 2 metros de altura. A produção de flores da laranja picã irá acontecer durante a primavera ou verão. Só que os frutos só serão depontados apenas no outono. A laranja picã necessita de sol pleno, ou seja, de no mínimo 5 horas diárias de sol e, no máximo, 8 horas. Quanto mais luz solar ela receber, mais será a sua eficiência na produção de frutos, podendo produzir mais de uma vez ao longo do ano. Em terceiro lugar, o araçá. O araçá lembra muito a goiaba. Tem como uma das principais tonalidades, vermelho com a amarela. O araçá está praticamente estrito na região do estado de São Paulo. Era muito comum essa planta no interior de São Paulo. Só que, devido à degradação, vem sendo cada vez mais difícil se encontrar. Uma das formas para que a planta não chegue à extinção será justamente a produção de mudas nas residências. Ele necessita de um solo úmido e um local com bastante quantidade de luz solar. O vaso ideal para se plantar o araçá seria de 50 centímetros de profundidade, em torno de 70 litros de capacidade. A floração e a frutificação do araçá ocorrerá durante a primavera e o verão, no qual a planta reservará o inverno para que possa se recuperar. Segundo lugar, a amora. A amora é uma planta bastante rústica. Ela se adapta a diversos tipos de solo. Só que, deve-se atentar se a questão da umidade do solo, pois a falta de umidade irá prejudicar em muita planta. Sendo necessário, a regra de uma a duas vezes por semana. Ela tem como uma das principais características a busca por maior quantidade de luz solar. Se você plantar ela em um local que recebe a meia sombra, ela irá fazer com que a sua ramificação consuma o máximo de luz solar. Sendo necessário que haja uma podação. Num cultivo em vasos, a amora irá produzir seus primeiros frutos em um período de um ano e meio. Primeiro lugar, o limão. O limão é uma frutífera que necessita de poucos cuidados. Nascem muito isopita pela produção de limãos. Sendo o queridinho, é o limão siciliano. A forma de cultivo mais segura para a produção de limão siciliano é por meio de mudas. Só que há outros métodos, como por exemplo, a estaquia. Para que haja um bom desenvolvimento, o limão necessita de uma grande quantidade de luz solar. Denumindo 5 horas e no máximo 8 horas. Para que não haja um crescimento superior de 3 metros, é necessário que haja um plantio. Do limão, é um vaso de até 100 litros. Atentasse também para a questão da temperatura de sua região. A temperatura ideal para o limão seria em torno de 20 a 32 graus. Acima ou abaixo dessa temperatura, será prejudicial para o desenvolvimento do limoeiro. Sendo um plantio com medo de semente, o limoeiro irá produzir seus primeiros frutos em cerca de 2 anos. Sendo um plantio com medo de semente, o limão 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 semente,